Gente do céu, imagina o tamanho dessa loja. São 700 metros quadrados, Piauí. É de área construída. Olha só, o que tem aqui você não acredita. Aqui tem confecção feminina, masculina, infantil. Tem aparelho de jantar, aparelhos de café, elétrons eletrônicos. Gente do céu, o que tem de coisa nessa loja eu não acredito. E tá sempre lotada. Tem até bicicleta, olha só. Pros pequenininhos você encontra bicicleta, encontra pros maiorzinhos também, de 18 marchas, é isso? Quanto tá saindo essa, Piauí, de 18 marchas? Tá 135 reais. 135 reais e aceita cartão de crédito? Todos os cartões. Beleza, e agora se você não comprou presente de Natal, olha só, esse conjunto de chá aí, esse jogo de chá, 6 peças, saindo 9 reais. E agora o de café, 6 peças também, Piauí? 7 reais, 6 peças. 7 reais, 6 peças. E esse travesseiro aqui é muito gostoso. Esse travesseiro, ele é super confortável. É aquele ortopédico. É o ortopédico. Esse daqui tá saindo 20 reais, gente. Esse preço tá legal, porque esse travesseiro é muito bom. E aqui você encontra aqui os aparelhos elétricos e eletrônicos, que é a máquina calculadora, saindo 99 reais. 99 reais, essa tem 10 dígitos. 10 dígitos, gente. Então olha, corra, porque essa promoção só vai até o dia 28 do 12, quinta-feira. Eles estão aqui de segunda a sexta, das 8h30 às 17h30. E sábado, qual horário? Sábado, das 8h30 às 15h. Tá aí o endereço? Maria Marculina, 665... E o telefone é 264-2433. É Confecções New Max. É só ouvir.